Bom dia pessoal, hoje é dia 23 de dezembro de 2021, exatamente 7 e 10 da manhã e olha só onde estamos, olha aí que coisa mais maravilhosa, é a benção de Deus, barragem do Zagubão, olha só como é que ela está hoje, muita chuva aqui no momento, choveu a madrugada todinha e viemos aqui para registrar para vocês, olha só. Curta aí pessoal, siga nosso canal e fica por dentro das notícias aqui de Panamirim. Vamos até lá na frente ver como está o nível de água agora. Olha, estamos caminhando aqui por cima do paredão da barragem, olha, muita chuva no momento pessoal. A madrugada todinha assim, será que vai pegar água hoje? Ontem não pude vir aqui para registrar para vocês o nível aí, mas o amigo viu, como sempre esteve aqui, lá do canal Luiz Carlos Marcos Cardoso, e vocês devem ter visto lá como estava o nível de água ontem. Agora viemos aqui a hoje, dia 23, às 7 e 10 da manhã, ver como é que ela está. Olha, olha só, olha só, olha só, olha lá, cidade de Panamirim, cadê? Não dá para ver nada pessoal, só chuva, muita chuva pessoal. Olha aí a Serra das Torres, olha o Morro da Estrela, coisa linda, Deus é bom demais pessoal. E vamos aí, fazer registro para vocês aqui da barragem dos Abumbão. Agora estamos na contagem regressiva, né, todos esperançosos aí, esperando a barragem sangrar. Então nós vamos vir registrar ela aqui todos os dias. Assim Deus nos permitindo, nos permitindo, estaremos aqui. Olha aí pessoal. Ei, menino, olha. Olha aí. Olha a bichona aí, nossa barragem é enorme pessoal, olha. Olha aí. Ah, não tem como não ficar maravilhado com isso não pessoal. Olha lá. A torre da comporta. E o bichinho nosso é lá na frente, olha, o sangradou. Vamos ver lá até onde está a marca da água. Não sei se dá para ver aqui, mas lá no pé da torre da comporta, aquela viga de cimento que ontem ainda havia, já sumiu pessoal. Ó, já sumiu, viu? Não, vamos lá nela também marcar para vocês lá. A caminhada é longa aqui pessoal. Porque ela é muito extensa. Vai acompanhando conosco aí o nosso vídeo. Assista até o final. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Para nos ajudar. E se nos mantém motivado. Valeu. Se puder dar aquele like aí. E se inscrever não custa nada. Olha aí o lago da Barra de Zagumão, quando está cheio. Oh, maravilha divina. Olha. Daqui a pouco vamos retornar ali, ó. Vamos subir lá. Firmar um pouquinho de lá também. Vamos até lá no... No sangrador agora. Cadê a cidade de Paraminim? Nada. Só chuva. Chuva, muita chuva. Graças a Deus. Olha só. E ela vai com essa chuva continuar a tarde toda, viu pessoal? Invernou. Como a gente fala por aqui. Vai ser o dia todo assim, ó. É nosso presente de Natal. Isso aí que Deus está nos dando. Muita água. Oh, menino. Olha. Vamos seguindo aqui. Estamos chegando já. Falta aí cerca de uns 60 metros. Vamos chegar aí no... No sangrador, pessoal. Encontrei um amigo ali na estrada. Ele falou assim. Moço, você tem coragem, viu? Levantar da cama agora. Para vir aqui para a rajapé. Eu falei, ué. A gente tem que usar as pernas que Deus nos deu, né? Carro eu não tenho. Mota eu não tenho, então... Graças a Deus. Deus me deu as pernas. Vamos usá-la. É igual diz o ditado por aqui. Quem espera o tempo duro é lajedo. E quem quer faz. Então, viemos aqui fazer... O vídeo para vocês, pessoal. Vocês que moram fora aí. Que moram aqui na cidade. Que não pode vir até a barragem. Nós levamos a barragem até vocês. Olha aí. É lindo demais, pessoal. E aí, pessoal. Voltando no assunto aí. O que vocês acham aí? A barragem já é bom. Sangra esse ano? Ou não sangra? Rapaz, é muita água que está entrando, viu, pessoal? Eu boto muita fé que sim. É igual sempre eu digo. Quando Deus quer, não tem jeito. Olha aí. Estou aqui nas pedras. Que seguro aqui as águas. Coisa linda. É muita água, viu, pessoal? Ali para trás ainda. Vai longe de água. Então, vamos ver ali. Como é que está o sangrador aqui agora. Olha a garça voando. Coisa maravilhosa. Olha. A água já está ali na... Na viga de cimento ali, olha. Chegamos, pessoal. Olha aí como é que está. Já chegou no... No cimento sangrador, olha. E logo, logo nós vamos ver isso aqui. Descendo com muita água. Por favor em Deus. Olha só que lindo. Em breve. Com fé em Deus, antes do dia 30 aí, não veio água passando por aqui, pessoal. Sangrador. Eu acredito. Se Deus quer, ele vai fazer sangrar. Não, menino. Olha lá a água. Vamos entrar lá, pessoal. Vamos descer lá. Vamos entrar lá para filmar para vocês lá. Espera um pouquinho que eu vou organizar as coisas aqui. E vamos até lá embaixo. Então, pessoal. Voltando aqui. Como diz o ditado, quem está na chuva para se molhar. Apesar de eu estar de guarda-chuva aqui. Vamos descer lá, né? E ver... Onde está a água ali. Olha só. Até por aqui entra a água, olha. A água vai toda para a barragem. Vai toda aqui para o reservatório de água da barragem de Amorão. Vamos descendo aqui com cuidado. Isso aqui é só pedras. Aqui também costuma... Aparecer uns cascavéis. Olha. Vamos descendo aqui com cuidado, pessoal. Se escorregar aqui, a queda é feia. Como disse antes no vídeo aí. Ontem. Não pude vir aqui. À tarde. Para registrar aqui para vocês. Mas vim hoje cedinho. E hoje à tarde retornarei. Fé em Deus. Olha. Botaram esse... Esse pau aqui para fazer uma marcação. Pessoal, está todo de olho. Olha só onde está a água aí, pessoal. Um osso de clovinho aqui que foi... Antes de ontem. Isso aqui estava seco. Agora já está... Cheio da água. Olha só. Rapaz, está no meu joelho. Olha. Que coisa linda, pessoal. Olha só. Sinta aí a água de pertinho. Olha. Como se vocês estivessem aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha. Olha os tocos dentro da água ali. Vamos aqui ver. Vamos aqui no sangrador. Olha aí, pessoal. As pedras que eu vi aqui já estão tudo cobertas, olha. O osso de antes de ontem para cá. Eu deixo de ter aqui uns 50, 60 centímetros de canela, viu. A água está no meu joelho, olha só. Olha, no meu joelho certinho, olha. E aí, pessoal. Sangra ou não sangra esse ano a barragem da Bumbão? Olha aí. E aí. A tarde, com certeza, ela vai estar bem... Bem mais acima, viu. Olha aí. Vou marcar nessa pedrinha aqui, ó. A água está batendo... Ó, na pontinha aí, ó. Quase na... Gente, essa marca aqui, ó. Hoje. 23 de dezembro de 2021. Agora deve ser umas 7h40 por ali da manhã. A tarde retornaremos. E vamos ver onde está essa marca aí. Olha só. Coisa linda, pessoal. Muito lindo mesmo. E a chuva está caindo, olha. Muita chuva nesse momento. O vídeo está ficando grande. Mas é para registrar tudo para vocês, pessoal. Ver se fica tudo muito bonito aí. Olha. Valeu. E com essa imagem aqui, vamos enterrando o vídeo. Forte abraço a todos e assistem o vídeo nisso ao fim para vocês verem que coisa linda, viu. Valeu.